Antônio, e aí quando se fala em pesquisa, se fala em oposição, se fala nessa união entre o grupo Inocêncio e o grupo do Zé de Benga, vem mais umas perguntas que a população ainda não consegue entender como vai se resolver essas questões. Sabemos que entre Zé de Benga e Antônio Leite já está tudo conversado e está praticamente certo que entre estes dois sairá o possível candidato a prefeito, desde que seja através da opinião popular. Mas correndo aí numa terceira via, a gente tem a pré-candidatura da empresária Riva Bezerra, que até então se apresenta como candidata, ela em um programa aqui no nosso canal, ela falou que é candidata a prefeita, não pretende nessa próxima eleição de 2024 votar no Zé de Benga, porque eu vou até citar aqui a frase que ela disse, não vou votar no Zé de Benga em 2024, porque serei candidata a prefeita em 2024, quem sabe futuramente eu posso até votar nele, mas nessa eleição eu serei a candidata. Como tem sido o Antônio Leite com a Riva Bezerra nesses bastidores? Tendo em vista que aparentemente vocês vinham conversando e falando um pouco sobre essas conjunturas políticas. Como tem sido essas conversas com o Riva Bezerra a partir do lançamento dessa pré-campanha do Antônio Leite? Pois é, eu não tenho nada contra a candidatura de Riva Bezerra, minha amiga, a gente se dá bem, se trata bem. Fui na casa dela várias vezes, quando precisei, ela também, na minha residência, foi bem recebida, como qualquer político que vá à minha casa ou qualquer cidadão ou eleitor, portas abertas, sempre fui assim, então hoje não vai ser diferente. Não posso aqui dizer ou avaliar a candidatura, como já se fala, que é uma candidatura definida, mas eu quero lhe dizer aqui, Hans, que nós temos muito tempo ainda para amadurecer isso. após decisão aqui, passado, como você já falou aqui, de uma pesquisa, caso eu venha a vencer pela vontade do povo, irei procurá-la para conversar, e isso de forma natural, de forma inteligente, de forma que a sociedade possa compreender, não estou dizendo aqui, ou afirmando que vamos fechar um compromisso, mas não custa nada, o que custaria eu ir a ela conversar ou ela vir a mim conversar, então nós não somos inimigos, nós somos políticos, e somos políticos e eu acho que o povo precisa disso, o povo precisa de união, que com união, todos saem mais fortalecidos, todos vão trabalhar com a visão, digamos assim, de uma grande maioria para ir para a campanha, então eu sou tranquilo com relação a isso, quero aqui deixar o meu abraço a Riva Bizei, dizer a ela através dessa reportagem aqui, que irei sim conversar com ela, só se ela não abrir a porta para ele tomar um café e dar as mãos, sem nenhum problema.